Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV e hoje nós estamos recebendo o Itajar, que é da Uniacelv e vai explicar para a população tapense, para as 17 mil pessoas que curtem e seguem a página da Lagoa TV, como está funcionando o processo de matrículas e inscrições da Uniacelv. A Uniacelv com seu polo acadêmico se instalou em TAPS ainda no ano de 2018 e agora segue com suas matrículas para a primeira temporada, para o primeiro semestre. E o Itajar é o responsável justamente pela captação desses alunos, circula pelas empresas e faz as inscrições e vai nos explicar hoje na Lagoa TV, para toda a cidade de TAPS e região, como as pessoas, principalmente quem está neste momento saindo do colégio, saindo do terceiro ano, saindo do ensino médio, como essas pessoas que têm agora a opção de ficar aqui em TAPS e desenvolver um curso nesta área da Uniacelv, como pode fazer essa inscrição, onde faz, quais são os meios, que a gente vai saber tudo isso agora com o Itajar. Itajar, primeiramente, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Lagoa Mais. Como o aluno que está saindo do terceiro ano ou quem quer buscar uma graduação pode se inscrever no polo acadêmico da Uniacelv aqui em TAPS? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a audiência do Lagoa TV, que só está crescendo, muito bom isso. Primeiramente, eu acho que a decisão de querer se qualificar. O primeiro passo é querer melhorar de vida, querer ter uma perspectiva de trabalho melhor. E o segundo passo, que seria o primeiro para entrar na Uniacelv, seria a inscrição. O futuro acadêmico que quer cursar um ensino superior, vai no site da Uniacelv, www.uniacelv.com.br. Ali tem a área dos cursos, né? O candidato vai ali, seleciona o estado, seleciona a cidade e seleciona o curso. Logo em seguida, ele já vai abrir ali os valores ali e já vai ter um campinho ali escrito inscreva-se. O futuro candidato vai ali, clica, entra, vai preencher todos os dados ali que estão disponíveis no site. Inclusive, dá para digitalizar a documentação necessária para se inscrever, né? Para fazer a matrícula, né? E aí, feito isso, feito esse primeiro passo da inscrição, o segundo passo é ir no polo. Vai no polo ali, conversa com nós, vai conversar com nós ali, vai fazer... Lembrando que o polo, na rua Professor Luiz Vieira, ele é na Escola Divino, né? Professor Luiz Vieira, 1175, ali, anexado ao Colégio Municipal do Divino, certo? No processo de inscrição, tem vários critérios ali que dá para usar como ingresso na Uniacelv. Tem ali o processo seletivo da própria Uniacelv, que é uma redação. Dá para entrar pelo INSEJA, né? Que é o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Também dá para usar a nota do Enem, Enem feitos aí a partir de 2012, né? O candidato ali que fez o Exame Nacional do Ensino Médio tirou mais de 450 pontos. Não tirou zero na redação, pode estar usando aí essa nota para estar ingressando também na Uniacelv. Quem já tem uma graduação também não precisa passar pelo processo seletivo. Então é bem bacana, tem várias opções ali, bem fácil, bem acessível do pessoal ingressar ali na Uniacelv. O que é interessante também destacar, né? Porque durante muito tempo havia uma reclamação dos alunos que tinham um gasto muito superior com a questão das passagens. Justamente por muitas vezes ter que fazer faculdades fora, em Guaíba, Porto Alegre, em Canoas. E com esta opção, veja bem, os cursos estão sendo feitos justamente na Escola Divino, aqui na Rua Professor Luiz Vieira, em TAPES. O que é realmente algo que deixa muito em conta e cria realmente uma extensa vantagem para o aluno que está buscando a sua graduação, buscando a sua faculdade aqui na Uniacelv. E são diversos cursos, né, Itajar? Realmente são todas as áreas, assim, para o pessoal se desenvolver. Ah, são vários cursos mesmo. Tem administração, ciências contábeis, tem processos gerenciais, tem praticamente todas as licenciaturas, tem vários cursos ali. Está bem bacana para o pessoal ali conferir e escolher, né? Isso é realmente muito bacana. Itajar, deixa também o teu WhatsApp, o teu celular, que a gente coloca aqui na tela, para justamente se as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem te procurar, quiserem tirar algum esclarecimento ou até mesmo já credenciar e fazer essa inscrição da Uniacelv agora para essa primeira temporada, esse primeiro semestre. Claro, o número é o seguinte, é 519-9780-2528. Pode entrar em contato comigo aí que eu vou estar aí à disposição para tirar todas as dúvidas. E nesse momento segue justamente portando as empresas, né, falando com as pessoas, na captação dos funcionários, para justamente fazer com que a Uniacelv tenha o maior número de alunos agora nesse primeiro semestre, né, Itajar? Claro, com certeza. A gente está aí fazendo as visitas das empresas, que eu acredito aí que a principal necessidade das empresas aqui em Itapes é a mão de obra qualificada. Então a gente está fazendo essas visitas, conversando com o pessoal, deixando aí os folhetos justamente para fazer essa mudança aí muito importante para a nossa comunidade em geral. Outro detalhe, se alguma pessoa tiver dificuldade em acessar pela internet, pelo site da Uniacelv, pode também justamente passar ali com a professora Lisieira, onde funciona a Escola Divino, está instalado hoje uma central da Uniacelv, uma central de atendimento localizada bem ali na frente, onde fica o Christian trabalhando ali, o Itajar também fica por ali. E ali também é tirado todas as suas dúvidas e também é prestado um serviço no qual vocês podem fazer a inscrição da pessoa matrícula ali mesmo também, para quem tiver alguma dúvida, né, Itajar? Com certeza, ali. Qualquer dificuldade que o pessoal tiver no processo de inscrição ali, pode nos procurar ali no anexo da Escola Municipal do Divino, que a gente faz a inscrição, faz a matrícula, resolve tudo lá. Não tem problema nenhum. Se tiver qualquer dificuldade, pode nos procurar, que a gente está ali à disposição para resolver qualquer problema. Bom, portanto, essa é a notícia do Lagoa Mais desta noite, desta segunda-feira, justamente ressaltando e passando um passo a passo para você, que quer buscar qualificação, tem aquele sonho antigo da faculdade, esse sonho está muito próximo de você agora, justamente com a instalação da Unicef desde o ano passado aqui na cidade de Itapes. Os profissionais já estão girando e há uma série de profissionais que estão prestando esse serviço para você realizar a sua matrícula e conseguir realizar o sonho de ter a sua faculdade. Muito obrigado, Itajar, e uma boa semana. Igualmente, uma boa semana a todos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.